A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espera! Quem está indo? Ficou... A CIDADE NO BRASIL Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Como se parece, eles estão indo até lá... Sim... Eles são os irmãos da CIDADE NO BRASIL Eles não podem ter quebrar eles... Sim... Asco, você pode ir para o primeiro lugar. E? Onde você vai? Aqui? 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 Na verdade, este lugar é chamado de Saino Kawara. Saino Kawara? Se você mora em Câmara, você não tem certeza. Não tem certeza. Onde você vai? Onde você vai? Eu não sei. Tem certeza. Você viu o mesmo que eu vou encontrar ali. Eu estou falando de seu amigo. Eu não posso estar em conta. Eu não tenho certeza. Eu vou ensinar a sua vida. Assim, você vai para o primeiro lugar. Se você quiser, você vai para o primeiro lugar. Se você tiver alguma coisa, você pode usar. Se você quiser, se você quiser. Né? Sim. Então... Ah... Akiyama e o Tani村... Tenha cuidado. Sim. Então... Você... O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ou... O que você quer dizer? O que você quer dizer? Onde é que ele começou com aquela mulher? driving você está passando a feliz. O que? Ou não, tá? Tuvido tanto! Não isso seja generalmente Foreign linea. Não posso dizer que não se preocupe. Eu não posso dizer que ele não pode me encerrar. Você não pode dizer que você não está dizendo antes? Eu preciso que você tenha que guardar essa mulher. Mas você não tem que guardar. Para guardar? O que é isso? Você não pode me encerrar. Isso é você. Você não pode me encerrar. Mas... Você está dizendo que... Como você está fazendo, Tani村? Você não pode me encerrar. Você não pode me encerrar. Mas... Agora, ninguém pode me encerrar. Se você não me encerrar, você não pode me encerrar. Você não pode me encerrar. Quizzou. Quizzado por seu personagem. Quer dizer... Não mede o rec seu plano. Não Bradia. Estázuge tastes muito ruim. Mais de novo. É bem pouquinho... Dispiante a vida. Falta... ARRBLES Tchau, tchau. 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 Tchau.